Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês essa sandalinha aqui, olha que gracinha, ela é tamanho 9cm, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, ainda não fiz ela maior e nem menor, mas conforme eu for fazendo maior ou menor eu corro aqui pra gravar pra vocês. Então vamos lá para o material. Pra fazer esse sapatinho eu usei agulha 1.75, tá meninas? É, usei linhas de 100% algodão, texe de 295 até 300, você pode usar um fio, tá? Apenas um fiozinho assim, ó. Agora se a texe for mais fina, é, texe de 145 ou 151, você vai usar dois fios, né? Que você vai usar duas perninhas do fio. É, usei agulha de tapeçaria, tá? Porque nós vamos costurar, tesoura, uma palmilinha de EVA pra colocar entre as duas solinhas, né? É, a minha etiqueta, quem faz é a Clix Etiqueta, aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas parcerias, tem todo o contato das minhas parcerias, tá? E usei cola de silicone pra colar a etiqueta. As fivelinhas, mas eu vou ensinar também a fazer, é, pra você tá colocando o botão pérola, tá? É, botão de camisa. Essa fivelinha aqui é do recebido do Emílio, tá? Printa aí, ó, pra vocês mostrar pra ele. Eu não sei qual que é a referência dessa fivelinha, mas printa a tela pra vocês tá mostrando pra ele. Essa fivelinha aqui, ó, tem, dentro dela tem aproximadamente 1,5 e de largura 1 cm aproximadamente, tá? Então, vamos lá, meninas. Aqui nessa sandalinha, essa pinça aqui é só pra me auxiliar na hora de colar a etiqueta. Essa sandalinha, eu vou pôr esse lacinho aqui, tá? Aqui no meu canal, tem uma playlist lá de dicas que eu ensino a fazer esses lacinhos. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima a playlist, né, de apliques, na verdade. Perdão, meninas, playlist de aplique, tá? Aí você pode tá fazendo qualquer tipo de aplique pra tá colocando aqui. Ou você pode tá colando meia pérolas, né, aqui nessa parte de cima. O meu aqui será com esse lacinho. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Bom, meninas, vocês vão fazer a solinha, né, de 9 cm. Eu já estou aqui com a minha solinha pronta. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo. Para fazer essa sandalinha, iremos precisar de quatro solinhas, tá? Duas para cada sandalinha. Duas aqui e as outras duas já tá aqui, que eu já fiz, tá? Então, aí, depois que você fez as quatro solinhas, você já vai pegar uns pedacinhos de linhas e já vamos tá marcando pra tá fazendo a frente do sapatinho, tá? Vou pegar aqui dois pedaços de linhas pra você marcar aqui no sapatinho. Então, vamos lá. Eu vou ensinar a marcar o pé direito e pé esquerdo dessa sandalinha de dedinho, tá? Aqui, ó, eu já fiz o pezinho direito. E aí, no próximo, eu vou fazer o pezinho esquerdo. Então, mesma coisa que você fizer no pezinho esquerdo, você vai fazer pro direito nessa parte da frente aqui. Então, eu vou ensinar a marcação. A marcação da sandalinha de dedinho, creio eu que, vamos supor, de 100% aqui, 60% já sabe como que faz. E para aquelas que não sabem, eu vou tá ensinando agora, tá? Ó, essa aqui é a parte do calcanhar e essa é a parte da frente da palmilinha, tá bom? É a parte mais larga. Então, aqui, ó, você vai localizar os cinco pontos altos juntos, né? Dessa primeira carreira. Aqui, os cinco. Esse aqui é o pezinho direito que eu vou marcar pra vocês. Então, você vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Entre aqui a última e a penúltima, né? Vindo daqui pra cá. Você vai introduzir a agulha aqui dentro delas. E você vai sair dentro do primeiro aumento aqui, ó. Assim, ó. Entendeu? Você vai entrar aqui, ó. Aqui é os cinco, certo? Daqui pra cá, essa aqui é a primeira. E essa aqui é a última. Então, você vai entrar entre a última e a penúltima. E vai introduzir a agulha. E vai entrar no primeiro, ó, no último aumento aqui, ó, dessa carreira aqui, tá vendo? Aqui, no caso, é o primeiro, né? Daqui pra cá é o primeiro. E vai introduzir assim. Então, você vai marcar dessa forma aqui, ó. Tá? Assim. Aí, agora aqui no outro, você vai... Se você já achar melhor, você entra aqui, ó. Entre o primeiro aumento aqui, tá? E aí, você vai contar. Aqui é das cinco. Você vai entrar entre a primeira e a segunda. E vai introduzir a agulha. E vai puxar aqui a sua marcação de linha. Então, é nessa parte aqui que vamos fazer a marcação do dedinho. Ó, já vou deixar aqui pra vocês verem de novo. Certo? Então, agora você já marcou. Você já pode deixar reservado. Bom, agora eu vou começar fazendo o calcanhar, tá? Essa partezinha aqui do calcanhar. Então, eu já vou ensinar pra vocês como pôr a fivelinha. Como que vai ser pra pôr a fivelinha. E em seguida, depois, eu já vou dando dica de como você vai fazer pra colocar o botão pérola. Ou botão camisa. Ou até mesmo velcro, tá bom? Então, vai assistindo o vídeo. E vai acompanhando, né? Pra você fazer. Se você for fazer de fivelinha, você segue o vídeo. Se você for fazer de botão pérola, também já vai assistindo o vídeo. Então, ó, você vai fazer aqui 25 correntinhas, tá? Eu vou fazer as minhas 25 correntinhas e volto pra gente continuar. Prontinho. Fiz aqui as 25 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma. E vou vir aqui na terceira. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto baixo. Essas duas correntinhas que ficou aqui, ela já vai contar como se fosse um ponto baixo, tá? Essas duas correntinhas. Então, agora, eu vou seguir aqui fazendo ponto baixo sobre as correntinhas. Tem que totalizar 25 pontos baixos. Contando já com aquelas duas correntinhas aqui da ponta, tá? Prontinho, ó, meninas. Fiz aqui os 25 pontos baixos. Vou virar minha linha para fora. E vou voltar aqui fazendo ponto baixo, ó. Eu vou contar. Vou fazer 12. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 12 e já volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 12. Agora, aqui, vou fazer um aumento de ponto baixo, ó. Na próxima carreira. Na próxima carreirinha, eu vou fazer um aumento de ponto baixo, tá? Que seria na carreira... É, seria no 13. Então, ó, um aumento. 1, mais 1 ponto baixo. Aí, agora, aqui, eu sigo fazendo ponto baixo. E você vai contando para ver se vai dar 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, aqui deu 11 e 12. Vai ser dentro daquelas duas correntinhas, tá? Aquelas também é como se fosse um ponto baixo. Pronto. Viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto. E não vou mais fazer aumentos aqui mais nessa carreira. Então, você vai chegar até lá no final. Você vai deixar um pedaço de linha pra poder tá fazendo a costura. Opa! Pra poder tá fazendo a costura na ação da linha. Aí, você já pode arrematar. Eu vou chegar no final e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui, meninas, ó. Cheguei aqui no final, cortei e deixei um pedacinho de linha que é pra costurar, tá? Então, você já pode fazer isso aqui por duas vezes, tá? Faz aí. Quando tiver duas, eu volto pra gente continuar. Prontinho, menina. Estou com os dois aqui, pronto. Porém, eu fiz um rosa e um amarelo. Porque eu vou tá ensinando pra vocês o pé direito e esquerdo. Como eu já fiz, né? Igual eu falei, o pezinho direito. Então, eu fiz dois. Mas eu vou fazer uma outra rosa depois, tá bom? Então, vamos lá. Aí, agora, você vai fazer, né? Você já fez os dois. Depois, você já vai fazendo do jeito que eu tô, que eu for ensinando aqui. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Essa partezinha aonde vai ficar a fivelinha ou o seu botãozinho, tá bom? Vou abrir aqui, depois eu arrumo. Ó, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, aqui, ó. Do pé direito, eu vou fazer no rosa. Que é da outra sandalinha que eu vou fazer. Porque aqui, eu já tenho o pé direito. Então, você vai pegar aí, da mesma cor, né? Que você estiver fazendo. Você vai dar uma laçadinha. E vai contar aqui, ó. Do primeiro ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro. Na quinta, você introduz a agulha, tá? Aí, você vai fazer aqui, ó. Duas correntinhas, equivale como se fosse a um ponto baixo. Aí, aqui no próximo, um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Serão três pontos baixos. Então, aqui, eu já tenho uma carreira. Viro o trabalho. E volto fazendo aqui, ponto sobre ponto, ó. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Então, aqui, já tem duas carreiras. Eu vou fazer e vou totalizar aqui seis carreiras. Pronto, meninas. Fiz aqui as seis carreiras. Já vou cortar essa linha que eu tava escondendo, tá? Ó. Aí, se você for pôr a fivelinha, você também já vai deixar um pedaço de linha pra tá costurando a fivelinha. E aí, você vai, né? Eu arremato assim. Faço uma corretinha, puxo tudo. E aí, se você não for pôr, você arremata aqui e esconde a linha. Então, esse aqui, meninas, é do pezinho direito, tá? Você está vendo que a laçadinha ficou visível pra mim. Ela não tá o avesso assim. Então, você presta atenção na hora que for fazer, tá? Essas laçadinhas têm que ficar visível assim. Então, aqui, ó. Eu já fiz a do pezinho direito. Aí, você vai pegar a sua outra tirinha. Tá, ó. Sua outra tirinha. Já vai deixar as laçadinhas aqui, ó. Pra cima. Eu quero essas laçadinhas viradas pra mim. Não assim ao avesso, tá? Então, a gente já vai fazer esse aqui do pezinho esquerdo. Eu vou tirar esse aqui daqui pra não te confundir. Então, você vai pegar a linha aí da cor da sandalinha que você estiver fazendo. Faz a laçadinha. Fiz aqui a laçadinha. Então, aqui, ó. Você tá vendo que as tirinhas, as laçadinhas estão pra cima viradas pra mim. Então, aqui você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. É óbvio que você não vai introduzir aqui a agulha já pra fazer. Então, você vai marcar aqui onde tá cinco e vai contar três. Um, dois, três. E vai introduzir a agulha. Então, contando aqui, você vai contar oito já pra você localizar. Tá bom? Pra você introduzir a agulha. Então, aí, você introduz a agulha. Puxa aqui, né? Faz duas correntinhas. Que pra mim já vai equivaler como se fosse um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Três pontos baixos. E agora, eu vou seguir fazendo seis carreiras, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra mostrar. Ó. Pronto, meninas. Já fiz, já arrematei e deixei a linha pra costurar. Então, aqui, ó. Esse aqui é do pé esquerdo. E esse é do pé direito. Da onde vai pregar o botão. Pra você não se confundir, lembre-se bem de marcar essa última carreira aqui, ó. Das laçadinhas ficarem pra cima, virada pra gente, tá? E não no avesso. Então, meninas. Agora, eu vou deixar esse rosa aqui de lado. Pra não... Pra não me atrasar aqui na gravação. Que eu vou fazer depois. E vou continuar aqui, é... No amarelo. Então, o que eu... Nessa partezinha aqui, da onde vai ser pra fazer, pra... Pra aprender, vai ser a mesma coisa de que tá fazendo no outro pé direito, tá? Então, do jeito que eu falar aqui fazendo, você faz. E aí, no outro, você vai fazer também. Tá certo? A marcação será a mesma coisa, tá? Daqui pra cá, você vai contar cinco, né? E vai contar mais três e vai fazer. Eu vou mostrar aqui. Pera aí. Vou mostrar aqui. Então, vamos lá, ó. Esse aqui é do pé direito. Vou mostrar essa marcação aqui pra vocês começarem. Como vai ser em ponto baixo mesmo, né? Então, eu já vou mostrar. Então, você vai contar aqui, ó. Um, dois... Três, quatro, cinco. Aí, aqui mesmo. Um, dois, três. E vai introduzir a agulha. Que é a mesma coisa. Você pode contar aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pera aí, perdão. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Introduzir a agulha, tá? E aí, você vai fazer o quê? Duas correntinhas. Ele vale a um ponto baixo. O meu foco nunca ajuda, gente. Nunca. Não troquei de celular até hoje. E aqui no próximo, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo, tá? Essa aqui é a marcação. Tá certo? Então, aí, meninas. Você marcou. Eu já vou falar aqui, já. Se você já fez isso aqui. E você vai fazer com fivelinhas. Presta atenção. Se você vai fazer a sandalinha com fivelinha. Fivelinha. Então, você já pode fazer aí. No meu, eu fiz um total de 38 carreiras. Tá? Eu vou até medir. Porque tem muitas meninas que pedem pra medir. Né? Porque cada artesã tem uma pressão de ponto diferente, né? O meu aqui, ó. Da onde eu comecei até com as 38. Põe aí 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Pode pôr. 10 centímetros, tá vendo? Dessa tirinha aqui do fecho. Então, ó. O meu, eu fiz todas em ponto baixo. E fiz aqui os 38 carreiras. Então, se você vai fazer com fivelinha. Você pode fazer aqui, ó. Vira o trabalho com a linha para fora. E volta fazendo aqui ponto baixo. Então, será 38 carreiras com três pontos baixos, tá? Aí, eu vou voltar nesse outro aqui. Que é do pezinho esquerdo. E vou falar pra quem vai fazer com botãozinho, tá bom? Então, vamos lá, meninas. Agora, esse aqui, ó. Ó. A laçadinha pra cima, tá? Eu vou ensinar a fazer a marcação pra começar. É, laçadinha aqui na agulha. Aí, você vai contar aqui a primeira casinha. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E vou introduzir a agulha. Puxar a laçadinha. Fazer duas correntinhas que equivalem a um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo, tá? Então, é aquilo que eu falei. Se você for fazer com fivelinhas, né? Então, você já sabe que você vai fazer 38 carreiras, tá? Eu, no caso, eu fiz 38 carreiras. É, mas você... Caso você não tenha a base, eu acho que vai ficar muito grande. Pode fazer com 10 centímetros, tá? Então, aí, você já sabe que você vai fazer os 38 carreiras. Ou, se você preferir, você vai fazendo, vai medindo até atingir 10 centímetros. Agora, aqui, essa dica que eu vou dar vai ser pra quem vai fazer com o botãozinho pérola. Ou com o botão camisa, tá bom? Então, você vai fazer aqui 24 carreiras, tá? Então, eu já fiz aqui uma. Vou fazer as 24 e volto pra gente continuar. Bom, meninas, fiz aqui, ó, as 24 carreiras. As 24 carreiras. Vou medir pra vocês terem uma noção, tá? É... Que eu sempre olho, às vezes, nos meus comentários. Tem muitos meninos que ficam pedindo pra mim medir. Então, aqui, ó. O meu deu, aproximadamente, aí, uns 7 centímetros, tá? Se caso você quiser fazer por centímetro. Então, eu fiz aqui as minhas 24 carreiras, tá? E aí, aqui, eu... E aí, medindo, deu 7 centímetros, aproximadamente. Se caso você não gosta de fazer, porque acha que fica muita carreira, então, vai fazendo até atingir mais ou menos 7 centímetros, que é no caso que eu fiz. Então, agora aqui, meninas, ó, eu vou fazer 10 correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Aí, agora, eu vou segurar aqui, vou marcar, vou fazer mais três. Uma, duas, três. Laçada na agulha. Vou vir aqui onde eu marquei. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto alto alongado. Puxa um, deixa três. Puxa dois. E puxa um. Esse aqui, eu chamo de ponto alto alongado, tá? Vou fazer aqui de novo, ó. Puxa um. Aí, puxa dois. Depois, puxa dois. Laçada na agulha. Puxa aqui um. Puxa aqui. Puxa outro. Eu vou fazer sobre os 10 pontos baixos. Pô, sobre as 10 correntinhas, tá? Esse ponto alto alongado. Porque esse ponto alto alongado, no meu ponto, ele passa certinho o botão pérola ou o botão camisa, tá? Eu vou fazendo aqui. E aí, quando chegar na última, eu volto pra mostrar. Prontinho, ó. Fiz aqui na última correntinha. Ele ficou desse jeito aqui. Não tem problema, porque você vai fazer isso aqui, ó. E vai fechar com o ponto baixíssimo aqui, ó. No último ponto baixo. Fechou com o ponto baixíssimo, você já pode arrematar, cortar e esconder a linha. Então, a pontinha, você vai fazer essa pontinha tanto pra o pé direito, quanto pro pé esquerdo, se você for fazer ele de botão, tá certo? Porque aqui, ó, deixa a opção pra mamãe apertar a sandalinha ou deixar mais folgadinho, né? Na hora de você colocar. Porque você vai colocar o botão pérola aqui. Então, aí, vai deixar a opção pra mamãe apertar um pouco mais o tornozelo, deixar mais folgado e assim por diante, tá certo? Então, é isso. Se você for fazer com o botãozinho pérola. Então, agora, eu vou finalizar esse aqui meu. Vou deixar ele reservado e nós já vamos fazer a partezinha da frente, onde coloca o dedinho. Então, vamos lá, meninas. Como eu já fiz aqui o pezinho direito, né, ó, da marcação, eu não vou fazer o pezinho direito de novo, não. Já vou fazer o esquerdo. Então, o que eu fizer aqui no esquerdo, você vai vir e vai fazer no direito do mesmo jeito, tá? Essa partezinha aqui da frente. Então, vamos pôr pra lá. Vou pegar a minha linha, gente. Vou deixar um pedaço, mais ou menos, desse tamanho, assim, mais ou menos uns... Deixa eu ver aqui. Mais ou menos uns 30 centímetros. Que eu já vou falar pra você por quê. Muita gente que já acompanha meu canal já sabe por que que eu deixo esse pedaço de linha, né? Que é um detalhe meu, que eu gosto de fazer. Então, aqui, ó, no caso, ó, fiz a laçadinha, né? Esse aqui é o pedaço menorzinho que eu deixei, a laçadinha. E agora, eu vou virar o trabalho pra mim, assim. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui nessa marcação. Vou introduzir e já vou tirar essa marcação pra mim não atrapalhar. E vou puxar a laçadinha assim, ó. Vou deixar só a pontinha dela aqui pra cima. E eu vou fazer aqui num total de... Ó, essa primeira, que eu vou prender eles aqui, ó. Vou pegar as duas pontas, as duas linhas, tá? Essa primeira, eu não vou contar, tá? Isso aqui é só pra me prender. Eu vou fazer um total de cinco correntinhas assim, ó. Com essas duas linhas. E vai ficar grosso, ó. Opa, apertei demais. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou soltar essa linha que eu deixei. Eu vou soltar ela e vou deixar ela pra lá. E agora, eu vou fazer o quê aqui, ó? Vou vir aqui, né? Eu vou deixar ela pra lá. Não vou ocupar mais ela. Laçada na agulha. Aí, eu vou vir aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, contando de cima para baixo, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto, ó. Um ponto alto. No mesmo lugar, mais outro ponto alto. Então, ficou aqui três correntinhas, né? Essas três correntinhas no lateral, que equivale como se fosse um ponto alto. E dois pontos altos aqui dentro do mesmo lugar. Essa linha, deixa aqui que já já vou mostrar pra você o que nós vamos fazer com ela. Eu vou virar aqui minha linha com a agulha... Com a linha pra... A linha... Agulha com a linha pra fora. E vou voltar aqui fazendo ponto baixo, ó. Um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E eu vou entrar aqui, ó, num lugar aqui das três correntinhas. E vou fazer mais um ponto baixo, ó. Ficou três pontos baixos. Então, agora aqui, puxa a sua linha e já vamos esconder essa linha, esse pedaço aqui que eu deixei. Eu vou utilizar a agulha 1.25, tá? Ela é mais fininha. Eu sempre uso ela, às vezes, pra dar esse acabamento. Então, aqui, ó, eu vou trazer essa linha aqui. Ó, ela tá aqui, tá vendo? Aqui, assim, ó. Eu vou puxar ela aqui, ó. Perdão. Vou puxar ela... Assim, ó. Vou jogar ela... Pera aí. Vou trazer ela aqui. Vou, tipo, trançar ela aqui de novo. Entre os pontos que ficou, tá vendo? Ó, trancei. Aí, eu entro aqui. Puxo ela. Vou levar ela lá pra baixo, tá? Eu vou mostrar... Tô mostrando do jeito que eu faço, ó. Levei. Aí, eu vou puxar ela aqui agora. Aqui pra baixo. Ó. Se você quiser, você já pode arrematar ela aqui pra baixo, ó. Tá? E aí, ele vai ficar com acabamento tipo assim, ó. Tá vendo? Ó, uma trancinha lá, ó. Tá vendo? Mas, eu não gosto. Eu gosto de fazer esse detalhe aqui, ó. É uma coisa minha. Enrola a linha aqui no pezinho pra ficar assim. É uma coisa minha. Mas, não quiser fazer, tudo bem. Se quiser, vou mostrar como que eu faço. Aí, eu puxo ela aqui pra cima novamente. E vou enrolando ela aqui agora, ó. Vou enrolando ela assim, ó. Sem muito mistério, né? Não enrola muito pra não ficar feia. Enrolo... Subo um pouquinho enrolando. Aí, depois eu desço. Né? Desço aqui enrolando. Ó. Enrola assim pra ficar só um acabamentozinho bonitinho. E aí... O que eu enrolei, eu vou puxar ela aqui pra baixo novamente. Depois que eu terminei de enrolar. Vou puxar ela aqui pra baixo novamente. E vou arrematar ele aqui embaixo, tá? E depois que eu arrematei, ele fica assim. Tá? Desse jeito aqui. É uma coisa minha. Igual eu falei, eu faço. Se você não quiser fazer, não tem problema. Então, agora aqui, vamos voltar a fazer a parte da frente. Vira o trabalho. Aí, aqui dentro da primeira casinha, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Na verdade, eu faço um ponto baixo e duas correntinhas. Que pra mim já equivale como se fosse um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, vou fazer um outro ponto alto, um aumento, tá? No próximo, um ponto alto. E aqui, na última casinha, outro aumento. Então, sempre vai ter aumento no começo e no final. Aumento de pontos altos. Então, aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Agora, eu viro aqui o trabalho. Eita, meu Deus. Sempre quando eu venho mais pra perto, eu bato a agulha. Viro o trabalho e volto fazendo ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Viro o trabalho com a linha para fora. Aqui, no caso, eu faço um ponto baixo e duas correntinhas. Pra mim, é como se fosse um ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, outro ponto alto. Outro ponto alto. E aqui, na última casinha, o aumento de pontos altos. Então, aqui, totalizou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Viro o trabalho com a linha para fora. Volto fazendo ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Viro o trabalho com a linha para fora. Na primeira aqui, um aumento. Né? Um aumento. Aí, você segue fazendo pontos altos, ó. Até chegar na última casinha. Eu já vou contar pra conferir com vocês quantos ficou. Tá? E aqui, a última casinha, eu vou fazer um aumento novamente. E agora, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove pontos altos. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui, então, os nove pontos baixos. Deixa eu contar aqui, porque eu não fui contando. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Entrando nas duas correntinhas aqui, né? Entre as duas. Opa, tá difícil agora. Aqui, pronto. Eita, nove. Agora, aqui, eu vou virar o trabalho. E vou fazer nove pontos baixos, tá? Eu tenho que levar essa linha para o outro lado. Para mim fazer a parte onde passa o fecho. E eu não quero que ele fique o avesso. Então, por isso, eu vou levar aqui para o outro lado. Tá? E em seguida aqui, ó. Fiz aqui os nove pontos baixos. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Laçada na agulha. Eu vou contar aqui, ó. Ó. Essa primeira casinha, eu não vou contar ela, tá? Porque ela é da onde saiu aqui as correntinhas. Então, eu vou contar depois dela. Uma, duas, na terceira, eu vou fazer um ponto alto alongado. No próximo, outro ponto alto alongado. E no próximo, outro ponto alto. Perdão. Outro ponto alto alongado. Então, serão três pontos altos alongados aqui, ó. Tá? E agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E fecho com ponto baixíssimo aqui, ó. Na última casinha. Fechei com ponto baixíssimo. Tá vendo? E aí, ela vai ficar o avesso, né? Assim, se eu não tivesse feito isso, quando eu voltasse fazendo ponto baixo, ia ficar o avesso ponto baixo. Então, aqui, do jeito que eu fiz, não. Então, eu vou fazer uma correntinha. Eu viro a agulha com a linha para dentro. Tá vendo? E vou fazer aqui dentro, ó. Sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. E aqui em cima desses pontos altos alongados, eu vou fazer ponto baixo, ó. Um, dois e três. E agora, aqui dentro da laçadinha, de novo, vou fazer sete pontos baixos novamente. Três. Já fiz aqui, eu perdi as... Não contei, perdi as contas, né? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis e sete. E fecho com ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? E aí, eu já posso arrematar. Então, pronto. Tá? Então, eu fiz aqui o do pé esquerdo. E você vai fazer esse mesmo jeito no outro pé. Como se fosse do pé direito. Tá? Ó, aqui, ó. Tá vendo? O mesmo jeitinho. Tá? Você vai fazer nos dois. Aí, agora, nós vamos costurar esses aqui. Ó. Vou passar aqui a... Na agulha, peraí. Ó, meninas. Eu ainda não costurei a fivelinha. Então, pra não atrapalhar, eu vou enrolar ela assim, ó. Essa linha. Assim, pra não te atrapalhar a fio zarada. Tá bom? Então, eu ainda não costurei a fivelinha. A fivelinha eu deixo pra costurar por último. Passei a agulha aqui, ó. Naquele fio que eu deixei. Tá bom? Então, agora, aqui, uma dica, tá? Depois que você fez aí os pés... O pé direito, pé esquerdo. Às vezes, você vai se confundir na hora de pôr. Então, ó. A dica que eu vou dar. Ó. O dedinho, você pode ver que ele tá mais pra cá. Então, a parte grande, da onde vai passar o fecho, tem que ficar pra direção da onde o dedinho tá mais pra cá. Tá? Pra você não costurar errado. Porque é onde tá esse lado aqui, mais aberto aqui, ó. Tá vendo? É da parte de onde fica os quatro dedos do bebê. É onde tem que ficar a fivelinha. Tá? Então, uma dica que eu sempre... Eu sempre dou. Eu sempre vou falar pra vocês... Perdão. Essa dica que eu vou falar pra vocês é o que eu sempre faço. Eu vou fazendo. Eu faço o pé e já deixo reservado. Faço o outro pé e deixo pra lá separado. Eu não deixo misturado pra mim mesmo não acabar confundindo. Porque eu já confundi e já fiz a costura errada. E eu só fui ver depois de pronto que eu fiquei com dois pés. Na verdade, eu fiquei com dois pés. No dia que eu errei, eu fiquei com os dois pés do mesmo lado. Daí, eu peguei e fiz mais dois depois. E aí, pronto. Ficou certinho. Mas agora, né? Pra você não errar, você já vai fazer o pé direito. Já deixa separado lá. Porque como você fez esses primeiros, né? Então, você já vai saber, ó. Esse aqui é do pé esquerdo. Que vai fechar pra cá. Então, eu já vou deixar com a parte do pé esquerdo. Esse aqui é do direito. Eu vou deixar ali. Pra você não se atrapalhar. Então, agora nós vamos costurar. Ó. A linha tá aqui. Tá vendo? Ela tem que ser costurada assim. Né? Essa linha aqui, depois eu vou enfiar ela pra baixo. Então, eu tenho que começar a costurar desse lado aqui. Você vai começar a costurar do outro pezinho do mesmo jeito, tá? Porque essa linha, elas ficaram pra esse lado aqui, ó. Tá? Pra esse lado aqui. No caso, na minha mão esquerda. Então, aqui, ó, meninas. Eu vou localizar aquele aumento aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui está aquele aumento. Eu vou contar um, dois, três pontos altos depois dele. Ó. Um, dois, três pontos altos. E vou introduzir a agulha. Introduzir a agulha, eu já posso puxar. Assim. E aí, ó, aqui, eu já não, eu não vou subir no mesmo lugar. Vou subir no próximo, a próxima laçadinha. Vou passar aqui, tá vendo, ó? E vou descer no mesmo lugar. A minha costura é a mesma, não mudou. Subo aqui, ó. Tá vendo? Aqui. E desço no mesmo lugar. Então, ah, Yara, você fez três carreiras. Então, são três casinhas. Eu costurei, não, as outras vezes, com três casinhas. Confesso que não gostei do acabamento no final. Então, aí, eu só uso referência de três pontos altos pra me contar e se localizar. E aqui no próximo, ó, eu vou introduzir, né? Que vai ser a quarta casinha, ó. Uma, duas, três, quarta casinha. E vou fazer também o acabamento. E vou puxar essa linha lá pra baixo, ó. Deixa eu só prender ela aqui pra não voltar, tá, gente? O meu não tem mistério esse negócio de prender aqui, ó. Eu só puxo aqui, entro no mesmo lugar e faço aquele nozinho. E aí, eu vou puxar essa linha aqui pra baixo, já pra não me atrapalhar. Usa a agulha 1.25. Puxa ele aqui pra baixo, tá vendo? E aí, já prendo ela aqui pra ela não correr o risco de subir. Tô vendo que tem meninas que tá colando, né? Eu tô vendo porque eu vejo videozinho de rios, essas coisas. Tô sempre acompanhando. Mas aí, se você quiser colar também, não tem problema. Tá na hora de tá fazendo o seu acabamento. Eu prefiro dar esse nozinho aqui. Então, ó. Ficou assim, tá vendo? Costurei. Agora, eu vou levar a minha linha até lá do outro lado. Eu vou passando entre os pontos. Pra não ficar linha sobrando. Na mesma direção aqui, mais ou menos. Eu já vou pegar uma laçadinha aqui. E já vou dar esse nozinho assim. Pra não frouxar de novo o trabalho. Pra as linhas não ficarem folgadas, tá? Então, aí agora, aqui, ó. Eu vou localizar. Aqui os três pontos altos depois daquele aumento, ó. Um, dois, três. Eu não vou introduzir aqui a agulha. Eu vou contar daqui, ó. Quatro. Ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou entrar praticamente bem em cima. Aqui, ó. Do aumento, tá vendo? Aqui é o aumento. Eu vou entrar bem aqui. Porque aqui seria a quarta. Da onde eu fiz desse lado, ó. Se vocês prestarem atenção aqui, ó. Tá vendo? Então, é por isso que eu vou entrar aqui pra mim costurar esse outro lado aqui da sandalinha, ó. É só você fazer isso aqui, ó. Você não precisa torcer nada. Você só vai fazer isso aqui, ó. Tá? Do jeito que tá aqui, ó. Assim. Você já vem e coloca aqui, ó. Então, aí, aqui, você vai costurar também nas quatro casinhas. Então, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Aqui, bem por aqui, assim, é aqueles dois, daquelas duas correntinhas, né? Quando a gente faz pra virar. Então, eu entro nela aqui, baseando nela. Desço aqui no mesmo lugar. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Na próxima. Desço. Então, eu já fiz aqui, ó. Uma, duas. Aqui seria a terceira, né? Se eu fosse só costurar assim. Mas não. Então, eu vou vir aqui na quarta. Aí, eu vou pegar aqui, ó. As duas laçadinhas do último ponto... Do primeiro ponto baixo aqui, tá vendo? Vou pegar essas duas laçadinhas. Aí, desço aqui. Não, onde eu costurei. Ó. Assim. E aí, eu arremato aqui. Tá? Vou arrematar o meu aqui e já volto. Bom, meninas. Agora, eu vou costurar a fivelinha. Já passei aqui a agulha, tá? Ó. Aqui nesse modelo, o pino vai ter que ficar pra frente, tá? Assim. Porque quando você passar a correinha e cravar o pino aqui, ó. Vou dar exemplo aqui, ó. Cravar o pino aqui. Quando o bebê movimentar o pé, o pino vai travar. Se você colocar o pino pra trás, toda vez quando a presilhar. Quer ver, ó. Vou colocar com o pino pra trás. Vamos supor que você vai passar aqui. Tem que tá prestando atenção nesses detalhes. Vamos supor. Aí, vem aqui a mãe presilha. Então, quando o bebê puxar, o pino vai vir e vai ficar ao contrário. Então, quando o pino chegar de ficar ao contrário nos meus sapatinhos, eu vou ensinar. Tá? Mas até no momento, a maioria dos meus sapatinhos, o pino ficou assim, pra frente. Então, aqui, na hora de costurar, também não mudou muita coisa, não, né? Vou passar a agulha aqui. Vou entrar aqui na primeira casinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Entrei, puxei. Vou fazer mais uma na mesma casinha. Duas laçadas, tá? Agora, aqui são três, tá vendo? Uma, duas. Aqui já fiz na primeira. Agora, eu vou passar por aqui, por dentro. E vou entrar na segunda laçada, ó. Vou entrar na segunda laçada, lá, ó. Tá vendo, ó? Entrei na segunda laçada. Puxo. Aí, eu já jogo a fivelinha aqui pro meio. Passo a agulha aqui já pelo outro lado. E vou entrar na mesma, na segunda casinha, ó. Na mesma, lá, na segunda. E vou puxar. Travei o pininho. Agora, eu entro aqui com a agulha. Venho aqui na última casinha, ó. Na última casinha. Passa a minha agulha. Faço uma. E duas. Tá? Ó. Prontinho. Já costurei a fiselinha. E agora, eu arremato e escondo. Ó. Prontinho. Costurei. Tá? Aí, aqui, ó. Eu vou passar assim, ó. Dessa forma. E vou já deixar meio que passado aqui, mas ainda não vou aprisilhar. Eu vou aprisilhar só depois que eu terminar. Que eu moldar. Mas eu vou deixar só passadinha assim. Agora, nós vamos unir a solinha. Tá bom? Nós vamos unir a solinha. Cadê aqui minha outra solinha? Ó. A solinha, nós... Eu uno assim, ó. Você vai fazer do jeito que você achar melhor. Se você já quiser colar o EVA aqui, pra depois você costurar, unir. Você faz do jeito que você achar melhor, tá? Eu tô ensinando do jeito que eu faço, tá certo? Então, aqui, ó. Eu já coloco elas assim. Pra mim ter uma base, né? De como eu vou fazer pra contar. Eu vou fazer passando ponto baixíssimo. E as laçadinhas do ponto baixíssimo vai ficar pra cima. Eu vou passar da mesma cor das solinhas, tá? Então, aqui, ó. Como eu vou começar por aqui. Eu vou localizar aqui, ó. O aumento de base. De referência pra mim. O aumento. E vou contar cinco pontos altos depois dele. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu vou introduzir a agulha de dentro para fora, tá? E vou puxar a linha. Aqui, ó. Vou puxar a linha pra cima, tá? Puxar a linha pra cima. Eu vou fazer aqui, ó. Uma laçadinha. Fiz a laçadinha. Eu puxo esse aqui. Assim. E já joga essa ponta aqui pra dentro. Aí, agora, aqui, nessa parte de cima. Eu vou localizar o aumento aqui. Né, ó. Vou localizar o aumento. Ó. O aumento. E vou contar depois dele cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou puxar a minha laçadinha pra cima. Puxei ela pra cima, tá? Então, aqui elas estão na mesma direção. De baixo e em cima. E vou passando aqui meu ponto baixíssimo, ó. Pego as duas laçadinhas. Pego as duas laçadinhas de lá. Puxo. E faço ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou passar esse ponto baixíssimo até mais ou menos aqui, ó. Desse lado aqui. Pra mim mostrar como que eu coloco a palmilha lá dentro. Pronto, meninas. Ó. Voltei aqui onde eu falei que eu ia voltar. Mais ou menos na direção. Tá? Agora eu pego aqui a palmilhinha de EVA. E coloco aqui dentro, tá? Ó. Coloco aqui dentro. E continuo fechando ela aqui. Eu prefiro assim. Porque depois, quando eu passo a misturinha pra moldar. Eu ainda consigo moldar, né? Pra ficar tortinho. E aí, eu prefiro assim, tá? Mas se você quiser fazer colando, não tem problema nenhum. Prontinho, meninas. Ó. Cheguei aqui onde eu comecei, né? Eu entro aqui mais uma vez. Passo mais um ponto baixíssimo. Tá? E aí, eu corto aqui a minha linha. E puxo tudo. Puxo tudo. Dou uma apertadinha aqui. E aí, eu puxo essa linha aqui pra dentro, ó. Entro aqui, ó. Tá vendo, ó? Na laçadinha da frente. E puxo essa ponta lá pra dentro do sapatinho. Enroscou aqui, mas vou voltar aqui, puxar ela. E puxo aqui pra dentro. Desde quando eu comecei a fazer sapatinho, 2017, eu sempre faço esse arremate assim, aqui nas minhas sandalinhas e nunca deu problema nenhum. 2017 e hoje já estamos em 2023. Até hoje, nunca ouvi nada de nenhuma reclamação. Tá? Então, agora aqui eu vou pegar a misturinha. Essa misturinha não tem nada de massa. Ela tem água amaciante e somente, né? Porque eu não tenho nem uso álcool já há muito tempo dentro. Então, a água é um pouquinho de amaciante. Mexe bem. E aí, você vai burrifar no seu sapatinho. Umedecer pra você moldar. Vou fazer isso aqui no meu e já volto. Bom, meninas. É isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam de várias cores, né? Se vocês quiserem, quiserem postar, podem estar usando a minha hashtag. Hashtag Iarinha Nascimento. Ou pode estar marcando o Instagram do canal. Arroba, canal.iarinha.nascimento. E aqui eu vou deixar mais uma dicasinha pra vocês. Ó. Eu acho que muitos de vocês já conhecem, né? Essa dica aqui, ó. Na parte da sandalinha. Que eu faço aqui pra quando o bebê puxar, encolher o pezinho, subir. Aqui. Não subir a palmilhinha, ó. Não tô apertando. Tá, ó. Não tô apertando, ó. Toda vez quando puxar o sapatinho. Vamos supor que o bebê encolhe o pezinho. Ele vai puxar. Não vai subir a solinha, né? O sapatinho vai subir por inteiro. Se ele empinar o pezinho, o pezinho vai vir. Diferente dessa aqui que eu ainda não fiz, ó. Vou puxar pra vocês verem a diferença, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Ó. O crochê, a solinha sobe. Né? E a parte de trás, não. O crochê sobe, olha lá. Tá vendo? Aqui, ó. Então, essa dica, eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só vocês clicar, correr lá e assistir. Agora aqui, ó. Tem meninas que me perguntam com o que que eu colo a minha etiquetinha. Eu colo com cola de silicone. Vamos ver aqui. Desce cola de silicone. Então, eu passo aqui, ó. Cola de silicone na etiquetinha. Minha etiquetinha de cetim, tá? E aí, eu colo aqui na palmilhinha. Por isso que eu tava com aquela pinça velha aquela hora. Que a pinça velha me ajuda a colocar aqui dentro, ó. Opa. Olha lá. Aqui eu passei muita cola. Opa. Nem saiu, nem mostrou. Pronto, tá lá. Enfiei lá dentro, assim, com a pinça. Segurei. E aí, fixo aqui, colo a minha etiquetinha na sandalinha. Tá vendo? Tá? Então, é isso, meninas. Um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.